O Fate anunciou o banner do Arthur e com ele foi a única certeza que eu tinha sobre o Thanksgiving. Mas vamos fazer essas teorias e ver se conseguimos chegar em algum lugar. Bem-vindos ao Gacha Hell, eu sou o Sage e eu vou chutar tudo aqui pra vocês. Primeiro, o que é o Thanksgiving? É uma campanha exclusiva do NA com personagens limitados que costuma adiantar algumas coisas do ano novo, tipo algumas Master Missions, umas campanhas de login e às vezes até umas qualidades de vida, umas atualizações pro joguinho. O dia de ação de graças, a tradução de Thanksgiving, vai ser dia 25 de novembro esse ano, mas a campanha costuma ser anunciada por volta do dia 20 ou 21, então isso deve se manter. Coincidentemente, o Fate vai ter um painel no anime New York que acontece no dia 20, então esperem que o Thanksgiving seja anunciado apenas nesse dia, provavelmente chegando logo no dia seguinte. Se nós formos ter um ticket SR ainda esse ano, ele também deve ser anunciado nesse evento. Mas, dadas todas as informações, vamos focar nas teorias sobre o banner do Thanksgiving. Primeiro vamos dar uma olhada nos banners que já tivemos até agora, pra dar aquela refrescada na memória. Tivemos um banner que só puxou os servos do ano novo, depois um com as sete classes principais, depois um com as sete classes principais e uma extra, e aí chegamos na monstruosidade do ano passado, onde nós tivemos sete servos. Então, pelo menos esse número deve se manter. Mas, em vez de ter um de cada classe, nós tivemos dois Sabres, dois Archers, um Assassin, um Rider e um Berserker, o que acabou completamente com as minhas teorias. Por não ter Caster, Lancer e Extra, nós já erramos três do ano passado. Por ter classe repetida, já tem mais erro aí. Mas, nós conseguimos acertar pelo menos três servos. E como foi que conseguimos isso? Comparando todos os banners que o servidor JP e o NA tiveram no ano, pra ver qual faltou. E é lógico que a gente vai fazer isso de novo. Esses são todos os banners que o servidor japonês teve no ano de 2019. Nós estamos dois anos atrasados, vocês já sabem. E antes da gente ficar maluco olhando pra isso, vamos tirar logo todos os banners que nós tivemos até agora, no exato momento que eles deveriam aparecer. Eu já tava com essa tabela toda pronta, eu tive que ajustar pra tampar o banner do Arthur e da Skad. Sim, esse vídeo já era pra ter sido postado há umas duas semanas atrás. Enfim, parece que tem bastante banner sobrando, né? Não. Todos esses outros banners nós já tivemos, só que um pouco fora de hora. Umas campanhas foram adiantadas, outras atrasadas. O banner do Ivan foi pro Tanksgiven do ano passado. Então, até agora, dá pra dizer que estamos completamente em dia com o JP esse ano. Agora vamos pintar de vermelho os banners que nós vamos ter, já que eles são ligados a eventos, singularidades, coisas que não tem como adiantar, não tem como adiar que a gente vai ter no nosso servidor. E acabou esse ano já. Então, vamos puxar os primeiros banners do ano que vem. Aqui temos ano novo, evento, 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 e um que não é de evento. Sabem o que isso significa? Que sobrou um único banner com os servos que podem vir, mas esse banner só tem servo 4 estrelas. Eu acho bem difícil o nosso Tanksgiven ser só um hate up da Salter. Então, até aqui eu já consigo dizer não perdemos nenhum banner e não vamos perder nenhum do ano que vem. Pelo menos, não do começo do ano. Se a gente for perder algum, vai ser lá pro meio e aí faria mais sentido ele ir pro próximo Tanksgiven e não pra esse. Então, tirando o chute completamente aleatório, nós temos duas opções pra onde fugir pra fazer essas teorias. O ano novo de 2022, que é um banner que o Tanksgiven não tem mexido mais, mas eu preciso dar algum chute pra vocês nesse vídeo. E nesse banner aqui, nós temos Yangfei, Gilgamesh, Shiksaber, Skaha, Bibi Summer, Borboletão e Kiara. Temos esses chutes ainda, mas segura as pontas. Primeiro, vamos riscar Yangfei, porque ela é serva de ano novo, então ela não vai ser adiantada de jeito nenhum. Então pode voltar a respirar, foca nos outros 6 e já vamos jogar eles pra lista de chutes ali do lado. Agora, vamos ver os servos que apareceram no Tanksgiven do ano passado, que eu não consegui prever e tentar entender o porquê diabos eles estavam ali. Musashi, Gilgamesh, Shiksaber, MHX, Ishtar, Kintoki e Ivan. Esse foi o banner, e esses aqui foram os meus chutes do ano passado. Tendo acertado Ishtar, Kintoki e Ivan, vamos voltar pro banner pra falar dos servos que sobraram dele. Tirando os que eu acertei, nós temos Gilgamesh, Musashi, MHX e Shiki. Agora a pergunta é... Por quê? O Gilgamesh parece ser fixo do Tanksgiven já, nessa época ele teve um hate-up de duas semanas antes do Tanksgiven no Gilfest, e depois ia ter um de novo no ano novo. Então, só vamos botar esse desgraçado como certeza de aparecer no Tanksgiven logo. Ele aparece todo ano, mesmo entre dois banners dele. A Musashi foi colocada única e exclusivamente como uma falta de respeito à minha pessoa, porque o próximo banner dela deveria ser quase dois anos depois. Então, sim, tem a possibilidade deles pegarem algum personagem que não vai ter banner em 2022, só vai ter em 2023. Sabem todos aqueles personagens que vocês não esperam que apareçam? Então, eles podem aparecer. Tá aleatório essa bagunça aqui. A MHX também foi puxada de um ano pra frente. Era pra gente ter só esse banner agora do Saber Wars, então ela foi adiantada em um pouco mais de um ano também, sem muito motivo. E a Chicksaber também, ela foi adiantada de um ano pra frente. Vamos voltar pra tela de servos que estão nos chutes agora. Gilgamesh, já bota nos confirmados todos os outros do ano novo, eu vou deixar em um talvez por hora. Agora, vamos ver todos os servos que vão demorar mais de um ano pra voltar. Ou seja, servos que tiveram hate up esse ano no japonês, e não voltam ano que vem no NA. Sim, nós vamos seguir esse caminho pra chutar. Sim, eu sei que vocês são nervosos agora, mas vem comigo que vai dar tudo errado. A ideia é procurar servos limitados, obviamente que já tenham sido lançados, e que não acabaram de ter um hate up no NA, não que isso já tenha impedido eles antes, né Gilgamesh? Eu não vou botar toda a lista de banners aqui pra vocês, porque eu me recuso a fazer uma tabela dos próximos dois anos de fate, então só confia em mim, tá bom? Limitados que já temos no NA que vão voltar em 2023. Essa lista aí. Sim, é muita gente. E vamos parar em julho de 2023, aí vai de janeiro até julho de 2023, porque senão essa lista vai ser muito, muito maior, ela vai muito longe. Tá bom já. Agora, vamos tirar todos que tem hate up em 2022, porque sim! A Makusa tem rerun no apócrifa, fora. Brin Hilde e Da Vinci voltam na campanha de downloads, que por sinal essa campanha de downloads lembra um pouco o nosso tem que seguir vindo ano passado, mas fora. Nero Caster e Bibi Summer voltam no banner bait de verão e ao é, então eu vou mantê-las aqui, Deus me livre se quer considerar a existência desse banner. Da Vinci Rider volta com a Castória no aniversário, Segurde aparece no evento de verão, Shooting aparece em uma campanha de rank ups, Scarra vai ter um evento próprio, Borboletão vai ter uma campanha de downloads, mas meu instinto de gacheiro me diz pra não tirar ele daqui agora. E MHXA acabou de ter um banner, mas como a MHX estava ano passado, eu vou deixá-la aqui ainda também. Então, tirando o Gilgamesh, que já é o nosso garantido de sempre, nós temos Chicksaber, Nero Bride, Moriarty, Nero Caster, MHXA, Bibi Summer, Borboletão, Kiara, Hokusai e Holmes. Tudo isso ainda na lista de chutes. Se no banner forem 7 servos como sempre, eu teria que tirar mais 4 desses chutes aí, que pra mim, seriam um Borboletão, MHXA, Bibi Summer e Kiara. Os dois primeiros eu já falei o porquê, mas as duas últimas é só pra não roubar o banner de ano novo inteiro. Então, o meu chute pro Thanksgiving desse ano, baseado em... todo esse vídeo, na verdade. Não precisa me explicar. A explicação é o vídeo inteiro. Vocês assistiram ele até aqui. Enfim, por ordem de classe. Chicksaber, Nero Bride, Gilgamesh, Moriarty, Nero Caster, Holmes e Hokusai. E só pra deixar registrado, eu chutaria um hate up da Salter de 4 estrelas no meio dessa bagunça também. Por que não? Provavelmente a gente não vai ter o banner de Shinjuku no começo do ano, então esses 4 estrelas poderiam vir pra cá. Mas, esses 7 servos aqui, são os servos que eu acho que aparecem no Thanksgiving desse ano. Eu volto a dizer que eu fui muito longe pra ter alguma base pra chutar. Muitas pessoas vão fazer suas próprias listas de chutes, seguindo seus próprios critérios. Eu tentei seguir mais ou menos fiel ao que o Thanksgiving costuma ser, mas, sinceramente, se eu acertar 3 servos esse ano, eu já acho muito. Eu realto com zero de confiança, mas é o melhor que dá pra fazer, com o nada de informação que a gente tem disponível dessa vez. Às vezes eles querem dinheiro e botam o Arjuna ao 3 só de meme, quem que sabe? Eu, particularmente, gostaria de estar errado sobre a Nero Bride, porque eu quero muito ela, só que o Super Orion tá chegando mês que vem, mas... Vamos ver, né? Me digam o que vocês acharam da lista, o quão desesperador seria se ela fosse verdade, ou o quão Easy Skip seria, e, claro, deixem seus chutes e teorias nos comentários. E fé que eles anunciam nosso Thanksgiving dia 20, junto com o ticket de SR, né? Valeu pra todos que assistiram até aqui, e eu espero que o vídeo tenha entretido, porque realmente ajudar... Ajudar isso daqui não vai. No máximo botou umas dúvidas na sua cabeça. Enfim, valeu, gente! E um muito obrigado pra todos que apoiam o canal, em especial pra... E como sempre, bons rolls e bom farm! Eu vou esquipar o Thanksgiving, Fé no Super Orion! Fé no Super Orion!